Porquê ela, eu às vezes meditando, acabo até chorando e nem posso me lembrar Se hoje os livros têm tantas páginas delas, se for falar da porquê ela, hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola, velhos tempos e apogeu, o estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todo soma falavam Paulo, Benjamim e Oliveira Porquê ela, porquê ela, eu às vezes meditando, acabo até chorando e nem posso me lembrar Se hoje os livros têm tantas páginas delas, se for falar da porquê ela, hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola, velhos tempos e apogeu, o estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, todo soma falavam Paulo, Benjamim e Oliveira Paulo e Claudio, quando chegavam na roda de samba, todos corriam pra ver Se não me falha a memória, no livro da nossa história, tem conquistas pra valer Juro que nem posso me lembrar, hoje eu não vou terminar Eu juro, juro que nem posso me lembrar, se for falar da porquê ela, hoje eu não vou terminar Juro que nem posso me lembrar, se for falar do monarco, hoje eu não vou terminar Se for falar do monarco, hoje eu não vou terminar Se for falar do monarco, hoje eu não vou terminar